Belo Horizonte é referência nacional também em tecnologias, sede da maior comunidade de startups, as novas empresas do setor no país. Um evento no Palácio das Artes reúne quase 1.600 participantes de várias partes do mundo, que tem compartilhado experiências e buscado novas alternativas de negócios digitais. Plateia cheia no grande teatro, no palco palestrantes de várias partes do mundo, alguns referências no mercado digital, outros ainda começando. Os franceses Pegui e Jean vieram falar dos três anos da empresa deles, que personaliza cursos como o de yoga e de meditação. Para a dupla, oportunidade de inspirar, trocar conhecimentos e aprender. E entre uma palestra e outra, pausa para o cafezinho. Hora de se conectar com outros profissionais e até de se divertir. A área do FIRE é toda preparada para a gente comer um pouco, conversar, fazer network e também se divertir um bom tanto. É bem interessante. Dicas sobre como começar no mercado digital, construir audiência na internet e transformar ideias em negócios estão na programação da FIRE 2016. As pessoas vieram buscar conhecimento, vieram conhecer outras pessoas que estão fazendo negócios de maneiras diferentes, vieram evoluir na sua própria carreira, evoluir o seu próprio negócio. O evento de empreendedorismo digital acontece pela segunda vez em Belo Horizonte. E em 2016, atraiu quase 1.700 participantes de vários cantos do Brasil e até do mundo. Aqui nesse cantinho dá para a gente ter uma ideia. O tanto de gente que veio, vai participar das palestras e depois vai direto para o aeroporto. A gente é de Ribeirão Preto, nós temos uma agência de... somos aceleradores digitais. O FIRE é uma oportunidade enorme da gente encontrar mais pessoas, poder compartilhar experiências também. Vim do Rio de Janeiro, na verdade, eu e um grupo de amigos e nós trabalhamos com compras de tráfego na internet. É um bom lugar para se mostrar aqui. Exatamente. Não só com relação ao conhecimento, mas também fazer parcerias, né? Para nós que estamos investindo tanto em marketing digital, nós temos uma empresa de marketing digital que é a 4D, que apoia o evento. O Portal UI, que é pioneiro, é o maior portal de conteúdo de Minas Gerais, está entre os dez principais portais do país. A gente está sempre apoiando e pretendemos apoiar o evento mais uma vez ano que vem, se estiver de novo.